Agora, eu vou fazer um bebedouro pra beija-flor, então, eu peguei uma garrafinha dessa pequenininha, tá, de refrigerante, e agora eu vou fazer alguns furinhos aqui com a ajuda de uma agulha. Então, pra isso, ó, eu tô usando aqui um alicatezinho e eu vou esquentar essa agulha no fogo ali e vou fazer os furinhos aqui. Tem que ser uma agulha bem fininha, tá, gente? Igual essa daqui, porque se você fizer o furo com uma agulha muito grossa, ele vai vazar e não vai dar certo. Então, agora, ó, eu fiz uma experiência, coloquei um pouquinho de água e se você perceber aqui, ó, tem um furinho, ó, tá? Eu fiz o furinho aqui e aí, o que que a gente vai fazer? Eu coloquei um pouquinho de água pra ver se vai vazar e não está vazando, ó. E por que que não vaza? Porque o furinho é muito pequenininho e a pressão da água faz com que a água não vaze, tá? É claro que se você apertar a garrafa, ela vai espirrar. E aí, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar uma tampinha, né, da garrafinha, eu vou abrir ela, daqui a pouco vocês vão ver o que que eu vou fazer aqui. Eu vou abrir ela pra ela ficar em formato de pétala e vou colar ela aqui. E vou colar várias assim, ó, e daí o beija-flor, aí eu vou furar ela aqui, né, no meio, e o beija-flor coloca o biquinho aqui pra poder sugar a água. Então, pera aí que eu já vou fazer isso e já te mostro. Então, ó, eu abri com a ajuda de uma faquinha quente. Eu tenho uma faquinha que eu uso só pra isso, de jardinagem. Então, eu esquentei ela ali no fogão, aí eu fiz tipo uma pétala, ó. Peguei a tampinha, cortei aqui nas laterais, fiz um furinho no meio, né, com a agulha, e agora eu vou encaixar o furinho daqui com o furinho que eu já fiz ali na garrafinha, que eu acho que não tá dando pra vocês verem. Aí eu vou colar isso aqui, tá? E ó, a água não vaza, tá vendo? Ah, gente, desculpa, é porque eu ainda não arrumei a cozinha e eu tô gravando esse vídeo bem aqui em cima da minha pia mesmo, tá? Que eu faço tudo aqui na cozinha. Aí eu vou usar cola de silicone, tá? Que eu tenho aqui em casa, mas você pode colar com outra coisa também, como, por exemplo, com cola quente. É super bom dele, eu nunca tentei, mas eu acho que deve dar também. Então, pera aí que eu vou colar e já mostro como é que vai ficar. Então, ó, ficou assim. Eu coloquei aqui no copinho só pra garrafa não cair, tá? Porque eu deixei ela com água dentro justamente pra eu ir controlando o tamanho do furo, porque se você fizer um furo muito grande, como eu acabei de falar, a água vai vazar. Então, sempre quando eu faço isso, eu gosto de fazer com água dentro, pra ter certeza de que o furo que eu tô fazendo não tá grande demais e a água não vai vazar, ó. E realmente não vaza, ó, tá? E aí eu fiz essas pétalazinhas aqui, né? E, na verdade, seria legal se fizesse uma de cada cor, né? Uma amarelinha, uma azulzinha, mas eu só tinha tampinha dessa cor mesmo, só vermelha. Então, eu coloquei tudo vermelho. Aí agora, ó gente, ali atrás são as latinhas que eu também uso, vocês lembram, né? Que eu falei pra vocês que eu faço, é... Peraí, Bê, o B tá aqui do meu lado. Vocês lembram que eu falei pra vocês que eu faço plaquinhas de horta, né? Com as latinhas, então por isso que elas estão ali atrás. Então, se você não sabe como fazer plaquinha de horta, vou deixar aqui em cima no card, tá? Pra vocês aprenderem a fazer reutilizando as latinhas. Por isso que ela tá aí, ó, no cenário. Aí, pessoal, agora eu tenho isso aqui, ó, tá? Eu vou... Isso aqui, o que que é isso? Isso aqui veio no ovo de Páscoa, tá? Então, vocês já sabem, né? No início do vídeo eu falei pra vocês que hoje é Páscoa. Então, isso aqui veio no ovo de Páscoa das crianças. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou usar isso daqui, né? Pra fazer um suportezinho pra pendurar ele aqui, tá? Então, eu vou fazer isso aqui agora, eu vou ver se vai dar certo, porque eu nunca usei assim. Geralmente, eu amarro um aramezinho aqui e penduro ele. Mas, como eu achei bonitinho esse ganchinho e eu não desperdiço nada, né? Isso daqui veio amarrando o ovo, ó, aqui, vocês acreditam? Aí, eu falei, gente, isso daqui dá um ganchinho bom, né? Então, vou fazer isso agora. Vou tentar colocar ele aqui assim pra pendurar. Agora, ó, a gente pega o anelzinho, né? Da garrafinha, aquele anelzinho, sabe? Que fica bem aqui, ó. Você pega aquele anelzinho, coloca aqui, né? Pra poder pendurar. E agora, eu só vou colocar o ganchinho aqui, né? Peraí. Só vou colocar o ganchinho aqui. E tá pronto. Vou esperar secar agora. Depois, quando tiver pronto no outro vídeo, eu mostro pra vocês ele já penduradinho. E vou mostrar também como que a gente faz pra diluir essa água aqui, tá? Porque algumas pessoas colocam água já pronta, né? Tem uma água específica que é própria pra beija-flor que eles vendem nas agropecuárias. Mas eu faço ela com açúcar, tá? Aí, na próxima... Porque aqui só tem água. Mas aí, no próximo vídeo, eu mostro pra vocês como que eu faço essa proporção de açúcar e água pros beija-flores, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Uma feliz Páscoa pra vocês. Desculpem eu estar mostrando bem assim, em cima da minha bancada. E ainda tem um monte de bagunça aqui, como vocês podem ver. Mas é porque as minhas experiências e as minhas coisas, eu faço tudo aqui mesmo. Em cima da minha bancada. Mas eu acho que tá sendo proveitoso, né? Então, se você gostou, não esquece aí de deixar nos comentários o que você gostou. E uma feliz Páscoa pra vocês.